isso mesmo João e Edipo Natan estamos de volta aqui no programa Interação noventa e oito nesta terça-feira em clima de São João né? Estamos na semana do São João e estamos aqui na Maré Móveis a gigante do varejo as ofertas para este para esta semana semana mais curta não é Luciene? Já que no sábado é feriado e o sábado para a gente a sexta-feira vai ser o sábado. Bom dia Luciene! Bom dia Edmilson, bom dia os ouvintes do Interação noventa e oito. Isso mesmo Edmilson, essa semana está sendo uma semana curtinha né? Devido a esse feriado de de sábado né? Esse ponto facultativo não sei como é que vai. Feriado municipal né? Que é dia de São João Batista. Exatamente. Aí nossa feira vai ser sexta né? Já é a véspera do do São João, é o dia que se comemora, é o dia que você faz aquele arraiá. É o dia da fogueira. É o dia da fogueira que você faz aquela festa em casa né? Então na Maré o que você precisa para você fazer sua festa de São João você encontra. A gente tem cule, cule em promoção para você levar aquela cerveja gelada, aquele refrigerante gelado para a casa do seu amigo ou até mesmo para a sua chácara. Eu tenho cule de dezoito litros de sessenta e nove e noventa e tem o cule de trinta e quatro litros de noventa e nove reais a vista. Tenho aquela churrasqueira, aquela churrasqueira que você precisa para sacar, não precisa usar carvão, show fumaça né? Não não existe mais aquela fumaça. Eu tenho de cento e quarenta e nove a vista, doze parcelinha de catorze e noventa no seu cartão de crédito. Se você preferir ela de pezinho, eu tenho também de cento e setenta e nove a vista, doze parcelinha de dezessete noventa. Pipoqueira, pipoqueira eu tenho a partir de cento e quarenta e nove a vista. E passando para a linha de móveis, Edmilson, que a gente está falando, focando muito nessa parte de produtos que vai ser usado agora no São João né? Partindo para a linha de móveis, eu tenho um roupeiro, Maxel, um roupeiro de altíssima qualidade. É um lançamento que a gente está trabalhando pela primeira vez aqui na loja. É o roupeiro Maxel de quatro portas, com espelho e penteadeira já junto, sete cento e noventa e nove a vista, doze parcelinha de setenta e nove noventa no seu cartão de crédito. Um roupeiro de altíssima qualidade, um roupeiro que cabe no seu bolso, parcelinha baixa, menos de cem reais, então corre para gigante do varejo, porque só na gigante do varejo você encontra preço baixo, porque a gente compra de muito, justamente para ter negociação com você cliente. Você que está precisando daquela cama box, toda a linha EVAL, que é a melhor cama de box que a gente tem, molas e ensacadas, você ganha dez por cento de desconto, Admir, se ainda divido no seu cartão de crédito. E tem também cama box a partir de quatrocentos e quarenta e nove a vista. Então você que está em casa, não se prenda só no que a gente falou, porque eu estou com o encarte aqui na mão recheado de muita promoção, hoje ainda é vinte do mês de junho, o mês todinho de oferta. Então você que está em casa, corre para gigante do varejo, você sabe que na gigante do varejo não fecha para almoço, é aberto o dia todo, só vai fechar às cinco e trinta da tarde e você sabe que na gigante do varejo você nem paga entrega nem montagem aqui na redondeza do trairi. Então corre para gigante do varejo, você comprando hoje, você concorre a um caminhão de prêmio e uma moto zero quilômetro do Estoura CDL, Santa Cruz. Então comprou, já recebe seu cupom na hora. E o sorteio já será no final do mês, que tem os cupons em casa guardado, traga para cá, preencha, não é não, Luciano? Isso mesmo, Edmilson, o sorteio já é agora final do mês, você que recebeu seu cupom e está com ele em casa guardado, traz para a nossa urna que já é agora no final do mês. Lembrando que na outra promoção, na outra campanha, saíram três motos aqui para a Maré, não foi? Justamente. Os clientes. Justamente, e na outra campanha foi três motos aqui para a Maré Móveis, então você que está em casa, não esqueça de trazer seu cupom, então que estiver comprando, pedir seu cupom para preencher, que a gente já chegou, a gente estava em falta com cupom, mas já chegou, viu? Você que comprou e não recebeu seu cupom, vem até a Maré e pegue seu cupom para preencher e colocar na urna. Muito bem, Luciano, obrigado, ótimo São João, para vocês, viu? Para você também, Edmilson, você não vai estar aqui sábado, sexta, né? Para fazer nosso flash. Vou estar um pouco distante, vai encerrar. É. Não é tão distante assim não. É, não é tão distante, mas não vai estar, né? Quem tiver até sexta-feira, se Deus quiser, com flash, né? Muito bem. Aqui a barraca, Edipo e João, a barraca aqui, ó, barraca das ofertas, da Maré Móveis, da Gigante, tem pipoca. Gavião chegou aqui, eu quero uma pipoquinha aí, Gavião, e aí, tá colada. Segue vocês aí no estúdio do programa Interação 98. E aí, tá colada.